Música Começou a Expo Ex, exposição temática do Exército Brasileiro. A abertura ocorreu neste sábado na Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul. General Hertes, comandante militar do Sul, General Melo, comandante da terceira região militar que organiza a exposição e demais autoridades civis e militares cortaram a fita de inauguração. Música A Expo Ex reúne dez estandes que mostram materiais, equipamentos e os serviços da Força Terrestre. Cerca de seis mil militares estão envolvidos, direta e indiretamente. A Expo Ex aqui é muito importante, porque ela permite que a população tenha um conhecimento melhor sobre o Exército, possa conhecer. Nós estamos aqui com dez blocos temáticos, mostrando uma parte muito grande do Exército Brasileiro, e permitindo a integração muito grande com a sociedade. Isso aqui não tem preço. Muita atividade, os jovens vêm aqui, aprendem, as crianças têm capacidade também de conhecer, de aprender, os adultos também. A gente tem certeza que vai ser um grande sucesso. E é importante que estamos na Expo Inter, que é a exposição mais importante que nós temos aqui no subestado. Então é uma satisfação muito boa em congregarmos o Exército com a sociedade gaúcha. Os visitantes da feira podem interagir com a exposição, como a família da Franciele. É sempre bom mostrar para o meu filho essas coisas, né? Incentivar ele, né? Quando ele tiver a idade, ele seguir uma carreira boa. E todo ano aprende uma coisa nova. Ah, com certeza. E ele está adorando também, né? A Expo Ex segue até o dia 3 de setembro. A Expo Ex segue até o dia 3 de setembro.